Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãs. Olá, irmãos. Que todos estejam com a paz de Deus. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazeio bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser desfilhos do vosso Pai, que está nos céus e que faça e levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Mais adiante também de Mateus está, Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino e dos céus. O próximo é de Lucas. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Agora, se só emprestardes aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Então, vamos agora ver o que nos dizem os Espíritos sobre essas passagens que trata de retribuir o mal como bem. Vamos ler apenas um pequeno trechinho para a gente conseguir tirar alguma reflexão daqui. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é, apenas por entender-se falsamente, que ele manda se dê no coração, assim é o amigo, como é o inimigo, no mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando-se ocasião. É abster-se quer por palavras quer por atos de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar se não para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver. Porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre e suportar e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes quer advenham dos homens quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. acho que aí nós já temos condições e já tem material suficiente para a gente refletir um pouquinho sobre o que diz essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 12, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Começamos, então, logo no comecinho, assim, né, quando Mateus, tem na citação de Mateus, que diz assim, qual a recompensa de só amar a quem nos ama, né, afinal de quando, assim, ser bom com quem é bom com a gente não tem mérito nenhum, na verdade, não é se a gente for parar para pensar. Não que seja um problema a gente fazer as coisas fáceis, né, ser bom com quem é bom com a gente é muito fácil, mas a virtude está realmente na gente dar um passo adiante da gente ser bom com quem é aquelas pessoas porque elas são difíceis conosco, às vezes pessoas com quem a gente não precisa nem necessariamente ser um inimigo, pessoas com quem a gente não se harmoniza tanto, aí está a nossa virtude. E mais adiante, em Lucas, onde fala ali, se só emprestar a quem possa esperar o mesmo favor, que mérito tens? Tomemos um exemplo, assim, bem simplório, né, imagina que uma pessoa, sei lá, trabalha em algum lugar que tenha difícil acesso, né, seja uma empresa de difícil acesso e todas as pessoas para irem precisam de algum tipo de condução que não tenha, não tenha uma condução pública. Então, as pessoas ou vão a pé ou vão com muita dificuldade, aquelas que já tem mais condições tem algum tipo de condução e dão carona para outras pessoas. Enfim, imaginemos que, sei lá, passe algum tempo e uma dessas pessoas que sempre recebeu carona, mais adiante, ela adquire condições de ter uma condução própria e aí ela resolve retribuir, mas ela quer retribuir somente aquelas pessoas que a ajudaram. Hora que, algumas daquelas pessoas já não trabalham mais naquela empresa, não precisam daquele deslocamento e outras continuam tendo o seu próprio, a sua própria condução, né? então, não faz sentido para ela pensar, não faz sentido querer dar o favor apenas para quem vai poder retribuir esse seu favor. É necessário que a gente faça o favor e às vezes a gente consegue dar e ajudar as pessoas que nunca na vida a gente imagina que elas vão nos retribuir ou não se sabe a circunstância. Então, isso é, isso que nos toca, assim, de se só emprestar a quem possa esperar o mesmo favor, que mérito a gente vai ter nessa circunstância, não é? Ou seja, então, a gente tem que fazer o bem a todos sem esperar algo em troca. Outro ponto que eu acho que é bem interessante que é, se o amor, se amar o próximo, né? É o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Mas aí, os espíritos, eles nos trazem a explicação, né? Sobre o sentido da palavra amor nesse caso. Ora, quando Jesus fala sobre amar os nossos inimigos, diz aqui no texto, né? Não significa que tenha ternura porque essa precisa de confiança. Inclusive, o nosso coração, ele bate diferente. Não que a gente não tenha que ter ternura, né? Mas não é necessariamente isso do que se trata essa expressão amar os vossos inimigos. Então, porque a gente sabe que o conceito de amor, né? Dada a pobreza da linguagem humana, como diz aqui no texto, né? A gente utiliza essa palavra amor, amar, para diversas circunstâncias. Então, é importante a gente entender o conceito de que tipo de amor está se falando. a gente sabe qual é o amor filial, o amor maternal, amor fraternal, amor romântico, amor pelos bichinhos, pelos animais, pelas plantas, pela natureza. Então, aqui, amar os nossos inimigos, né? É não guardar ódio, não guardar vingança, não guardar rancor, é entender que está todo mundo caminhando com suas dificuldades, com as suas bagagens, com as suas coisas para carregar. Então, é disso que trata esse capítulo, né? Amar os vossos inimigos. Então, primeiro, é importante a gente entender esse conceito. Se a gente for parar para pensar, todas as... Tudo tem que estar relacionado com... interpretação de texto. Porque se a gente for pegar como as religiões cristãs, todas elas partem da Bíblia. E todas elas, ou a maioria, tem diferenças de interpretação, né? O texto é o mesmo e tem diferenças e diferentes interpretações. E por isso nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele abre sempre os capítulos com o que diz lá na Bíblia, que foi escrito pelos apóstolos, mas depois tem a nossa interpretação segundo o Espiritismo. Então isso é importante para a gente entender o conceito. E aqui nesse capítulo fala bem isso, né? De que tipo de amor se está falando? O que Jesus Cristo quis dizer quando amai os vossos inimigos? Que aí já vem mais um ponto adiante que vem nesse capítulo também, que eu acho interessante a gente comentar, que é sobre os inimigos desencarnados. Muitas vezes a gente... por que que é importante a gente perdoar, a gente ser indulgente com as pessoas, com as outras pessoas, que é difícil, é muito difícil, ele é um desafio constante, um desafio diário, hoje conseguir, amanhã não, mas é sempre importante a gente fazer essa reflexão, esse esforço de relevar e entender que assim como a gente gosta, que as pessoas nos relevem, nos desculpem, que o Cristo nos perdoe, quando a gente dá um mau passo, faz atitudes que nós mesmos recriminamos, os outros também estão nessa mesma caminhada. E isso é importante também, porque para nós espíritas, nós sabemos que a morte ela nos livra apenas da presença material do inimigo, ou seja, daquela pessoa com quem nós não nos harmonizamos tanto. mas essas dificuldades elas continuam, então por isso a necessidade da gente sempre que tiver alguma animosidade, tiver alguma dificuldade, procurar entender, se não consegue amar na sua plenitude, pelo menos que a gente não alimente esses sentimentos de egoísmo, de rivalidade, de revanchismo, enfim, por isso que é tão importante amar os nossos inimigos e retribuir sempre o mal com o bem. Vamos agora então às preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos Neste momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor que se esclareçam se libertem de todas as perturbações reanimem reanimem progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção prece para os lares pai precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais ajuda-nos pai a compreender que somos todos teus filhos formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas prece para a paz do mundo em ti senhor está a força suprema do bem e da paz que governam o universo abençoa os dirigentes de todas as nações especialmente os do nosso país que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal prece de encerramento graças senhor por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos abençoa nos seja feita a tua vontade despede-nos na tua paz assim seja campanha para manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site dê-nos dê-nos